Salve galera, Douglas Bullet da Reco, mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal Neste vídeo aqui, eu vou mostrar todas as missões do Cris aqui da segunda semana, beleza? Eu retirei todos os trechos aí, eu fiz as missões tudo em live, ao vivo, beleza? Então, se você não tá acompanhando a live, eu aconselho muito você tá acompanhando aí Que tem muitas dicas, estratégias, quando sair também a terceira semana Eu estarei em live lá mostrando pra vocês como que funcionam os eventos, beleza? Então, todos os trechos aqui foram retirados das lives, beleza? Eu só deixei aqui o começo do vídeo explicando pra vocês como é que funciona Então, se gostou, tá chegando no canal através deste vídeo, já se inscreva, seja muito bem-vindo E marque também as notificações pra você não perder nenhum conteúdo, hein? Então, vamos lá, se bora! E aí A gente abriu as caixas do mapa amarelo, abriu as caixas do mapa vermelho Veio um monte desses itens novos Qualquer local de farm que se fosse, se você for abrir os balzinhos, você encontra No fundo do bunker, então, se deslocar vai vir bastante Mano, é um pântano, olha o esquema que tá o pântano, né Que criou o meu gráfico, aqui ele tá no mínimo Caraca, esse zumbi é chato, mano Ele não pode chegar perto de mim, esse zumbi é do pântano Eles colocaram os zumbis do pântano aqui, cara Esse é o mapa do pântano aqui, né, pra eu falar a verdade Ah, eu tô fedendo O que você pode? Ele vai levantar Mano, olha só Ele vai levantar Nossa senhora, o que é aquilo ali? Caraca, bicho É o tritão, mano Olha aqui, Nolcão Caraca, que evento muito louco, mano Mano, eu vou, eu vou primeiro limpar esses zumbis tudo aqui, ó Caramba, aqui é meio muito louco Devia ter umas madeiras de trecho aqui, né Tem só madeira normal, eu devia ter umas taubas de trecho aqui, já que é pântano, né Caraca, tem um, olha mano, mapa bizarro O famoso do pântano aqui, olha que da hora, mano Caraca, ficou legal aqui esse mapa, viu Coisa aquela Invasor Certo Pô, tá meio que ele reagir, cara Minha roupa tá quebrando Mas tá pra pegar o item, ele não se viu Mossa velho, pera Não 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 não! Iro! Que vai quebrar minha roupa! Não vou! Caraca bicho! Tão uma cara! Tem um invasor lá dentro! Através da parede! Pra ele chegar na empurra Ah! Ele tá distraído! Mano, eu to por trás da parede, vê se pode. A gente viu, ó. Acabou. Deixa eu ver o que ele falou aqui. Você chegou a tempo, alguma coisa assim. Você está com o pacote. Ah, o Motoka. Da aí, o Motoka, o seu pacote. Tarefa concluída, beleza. Vou pular aqui fora. A caixa é para cá. Será que é ela que está no calcinho, rapaz? Nela não. Deixa eu ver se é a caixa que está tirando dela. Era a caixa e tal. Aqui estava tirando dela. Você toca a caixa do... Mano, acabou. Ah, não. Não, 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 não. Mas para que tudo isso? Não tem agressividade, gente. Olha, mano. Caramba, moleque. A Kifi deve estar com a raiva de mim, viu? Vocês viram ali a pedra, galera. Sendo que eu acho que dá para remover. É a mesma bando cientista. Dá para a gente colocar a moto ali. Com certeza que dá. Mas eles colocaram a... Ah, tem um negócio que não pode passar, ó. Com certeza dá para a gente travar a moto aqui. Mas por que eles colocaram esse negócio aqui? Será que não dá mais para eles parar? Pode ver que eles colocaram um negócio rápido aqui. Não por conta da... No último... Esqueninha que eu arrumei da temporada passada. Eles assistiram esse negócio. Rapaz. Depois... Já vi que vai ter uma coisa ali para a gente fazer, ali. Já dá para posicionar ali a moto. Aqui não vai ter nada, não. Não tem nada. Isso só vai ter no banco de cientistas mesmo. Caraca, mano. Não é muito subido. Espera aí. Não, não, não. Não chega perto não. Não, não. Vai para lá. Agora... Agora que... Nossa. Agora que ficou séria a coisa. Para nós estarmos no estilo... Over Power. Deixei logo lá que o tempo está passando. Mas eu acho que... Eu não reparei se a gente ganha mais pontos. Ou menos pontos. Se... Aqui os itens que a gente ganha aqui também. Não, não... Não, não, não. Não, não... Não, não. E agora só sério. Para eu mesmo. Pay-drive. Deixa eu ir logo lá em baixo. Ah, o pacote está lá na boca. Agora fiquei sem terra. Eu vou atrair tudo. Qualquer tipo de subida que tem aqui. Vou pegar aqui, tá vendo, o microfone já é um do Filipe, ele tá fazendo as caixas que estavam fazendo o Filipe um pouco, né? Mas todos os objetos estão desculpando aqui, eles estão fazendo uma opção mais chique, uma opção relógica, uma espetada... Será que se eu passar com a moto por cima disso daqui do ácido e ela vai me dar, não? Não, não, deu certo. Só não pode ter mais um T aqui, né? Eu acredito que vai ter. Cara, tomara que eles não se batem ainda, hein, mano? Eu tô se roubando. Isso tá demorando muito. Entrega o pacote para o cara de poder ver ele. Tá com cara que esses cara vai armar uma fadinha, aqui gente. Eu tô me associado aqui, assim. Vou até bem assim, sabe? Sabe, mano, é que se todos esses caras de equipe é pra cima e não consigo fazer vocês funcionar Cheira aí, cara Ah, fora de boas, vou me dizer que você tá procurando por tudo Opa, para de jogar conversa fora esse mês Ah, se não for Você quiser me chegar em mim aqui, cara Rapaz Nas próximas semanas, vamos sair com a cabeça de uma solestra Acampamento aponturado pelo povo Mas eu não vou perder tempo aqui não, tá Eu já tô Adrenalina do banco Tá logo essa carga Ah, cara, tem um bom baixo, velho Cara, eu vou gostar de ver a testa aqui não, velho Olha aí Não pode não, maluco Ah, cara, não é pra testa aqui não, mano Tá aqui meus pontos Olha aí, ó, isso aqui é um cimento, é um cimento, é um cimento, é um cimento, é um cimento Olha aqui que esses caras aqui Aqui é uma torre de rádio Caraca, eles tão trazendo embankos anteriores de um decente aqui Legal, legal A série lá Isso aqui é uma volta que ganhou os nascidos Você tem que saber as estratégias Olha, cara Aqui é um local, tipo, obscuro O camiseta Ele bateu Pode Toma cuidado que as uis estão camufladas Ah, mas não tem problema não, pode Preparado A caixa tem prazo Vou pegar logo isso aqui Não tinha visto isso, senão a caixa tem prazo Olha lá, ela é diminuindo, vamos lá, senão a gente vai perder Ah, você joga logo isso aqui Ah, você entrega aí E rapaz Eles dão ponto? Deixa eu ver se dá ponto Se dá ponto ou má Caraca Tá dando ponto, oxe Perfeito então Nossa, minha roupa vai quebrar aqui Rapaz, pra ver agora Pronto, oxe, todos droparam o ponto Pode vir Tem mais não? E de início, olha pra esse evento aqui A minha tá resetando Sempre Se você nunca foi na navegacia Vai lá Você vai conseguir já uma carteira azul Mano, essa caixa Ela deixa a gente com fome Olha lá Tá vendo? Minha fome caiu lá pra baixo Não, já chega, eu desisto Vocês tragam tudo outra vez Eu só saio do equipamento quando eu mandar Tá me ouvindo? Eu disse que você não vai ao lugar de mim, mano Vocês falam que vai sair ao lugar da treta daqui Tarefa concluída Rapaz, eles estão atirando em mim, mano Olha lá, ele me ajudou, mano Ufa, obrigado Vou respirar um pouco E seguir pra frente Falei, mano Que esses caras, eles estavam muito... Aí ele apareceu Olha o carinha que eu coloquei na capa do vídeo É ele O carinha que eu coloquei na capa do vídeo é ele Olha ele aqui É o Chris Óbvio, cinco galões de gasolina Veio peças da TV Estão concluindo aí as missões todas Do Cris Beleza? Vamos sair daqui agora Deixa eu ver se mudou alguma coisa aqui Então, segunda investigação Falei da segunda semana Primeira semana Agora falta Na espera da terceira Provavelmente vai vir no domingo a terceira, tá, galera?